Música Vagnovox nos bichos Vela do Rio de Janeiro Da Maré para o mundo inteiro Mãe aos 19 anos Mulher negra cheia de planos Seus pré vestibular comunitário Bolsista que estudou e mudou o seu cenário Passou a militar como propósito de vida Ao perder uma amiga pra bala perdida Formada em ciências sociais Saiu da faculdade pra lutar por ideais Incansável na defesa dos direitos humanos Não tolerava abuso e nem enganos Ocupava os lugares não tradicionais Dedicada, empoderada, mestre e eficaz Entendia que no Morro é diferente Que essa guerra diária, mato, não sei Resolveu progressar na política Datuou de uma forma mais verídica Mais de 46 mil votos foram dados para ela E sua voz recuou pelas favelas O Justiça e clamou pela gente Datou favela de um jeito decente Marielle presente, Marielle presente, Marielle presente Assassinada por lutar pela gente Assassinada por lutar pela gente E a favela hoje luta e sente Marielle presente, Marielle presente, Marielle presente Em 2016 era eleita vereadora A quinta mais votada uma negra vencedora Em um ano e meio de mandatos foram 20 projetos Apresentados, focados na defesa da minoria Determinada a lutar contra a hermitofobia Garantindo o direito ao nome social Tratamento humanizado em caso de aborto legal Se é legal tem que ser real Presidente da comissão da defesa da mulher Uma linha de frente de Montaxé Denunciou os abusos da polícia sem cessar Criticava abertamente a intervenção militar Dia 14 de março Ela foi assassinada Tentava te calar Te fazer silenciada Segunda mulher Mais votada no país Não nos calarão Em protesto convidista Ativista Fez o mundo perceber Que existe na favela É muito abuso de poder Quem matou Marielle Não tinha em mente Que todas suas ideias Hoje vivem na gente Viu justiça e clamou pela gente Tatou favela de um jeito decente Marielle presente Marielle presente Marielle presente Assassinada por lutar pela gente E a favela hoje luta e sente Marielle presente Marielle presente Marielle presente Viu justiça e clamou pela gente Tatou favela de um jeito decente Marielle presente Marielle presente Marielle presente Assassinada por lutar pela gente E a favela hoje luta e sente Marielle presente, Marielle presente, Marielle presente Marielle presente, hoje e sempre Marielle presente, Marielle presente